As células, todas elas são impactadas com o exercício físico. Todas as células do seu sistema, irmão. E quando eu vou abrir um parênteses aqui, eu era ateu há sete anos atrás. E uma das coisas que permitiu com que eu me abrisse o coração, porque eu tinha um maior paradigma com religião e esses bagulhos, foi eu falar assim, gente, não é possível que isso aqui foi fruto de apenas uma explosãozinha. Porque é muito perfeito o nosso corpo, irmão. É muito perfeito. Mano, eu saía da sala assim que eu gravava aula, né? Online, grava desde 2015. Eu saía, eu chegava pra minha esposa, minha esposa é cristã e eu ateu. Eu falava, eu ia falar, Ludi, não tem como não ser Deus. Alguém é muito perfeito, se uma vírgula estiver fora do lugar. Enfim, então voltando a responder a pergunta. Só quero te dizer que você tá me vendo ser amado. Alguém precisa ouvir isso. Você é amado, você foi desenhado lá no início. Antes de você nascer, você já foi pensado com carinho pelo Criador. Ouça isso, só abre teu coração pra isso. Você é amado, não importa com o que os outros estão falando, até as pessoas que você acredita que te amam aqui podem ter te decepcionado. Mas você é amado desde a criação do mundo.